Vou falar sobre caixa de redução Caixa de redução é uma coisa muito legal E é difícil de achar Não é difícil de achar, mas muitas vezes é caro Deixa eu só mostrar pra vocês Uma utilidade que a gente pode fazer com a caixa de redução Tá? No caso aqui Essa é a que eu vou mostrar pra vocês como é que foi feita Muito fácil de fazer Bem rápido de fazer Tá? E... Bom, deixa eu mostrar aqui E eu já volto a falar com vocês Presta atenção aqui na E no peso, tá? Tá cheio da água isso aqui, beleza? Então vamos lá Deixa eu só ligar aqui e a gente vai ver Deixa eu colocar o óculos que fica melhor Depois eu tiro o óculos Então, uma caixa de redução Ela pode ser feita em vários projetos Pequenos projetos, grandes projetos Enfim Nesse caso aqui é só pra vocês terem uma ideia Da força que isso aqui tem Eu vou levantar um litro de água aqui Não tô fazendo força nenhuma aqui É só pra... Pra cordinha ficar no centro aqui no motorzinho Tá? Agora sim, ó As duas mãos estão soltas Estou apenas segurando aqui o fio Não coloquei o interruptor Por isso que eu tô segurando com a mão E o motor não aguentou o peso Pra você ter uma ideia A estrutura que eu fiz não aguentou o peso Mas o motor ele puxa A garrafa cheia d'água E além de puxar Eu vou soltar Desliguei ele aqui, ó Ele mantém Lá em cima Tá vendo? Ou seja Além de ter força Ele não volta Pra trás Com o peso Vê aqui se eu consigo Voltar pra trás Você vai inverter a polaridade aqui Aí eu já começo a dar uma explicada pra vocês Sobre motores e caixa de redução Obviamente pra descer mais rápido Por causa do peso Bom, vamos lá o que interessa Eu vou fazer então Trocar uma ideia de como eu fiz aquilo ali Tá? Uma coisa fácil pra gente fazer E barato Já que esse aqui a gente vai pagar em torno de 50 reais E ele tem uma boa força Com isso aqui Que é a dica que eu vou dar pra vocês Isso aqui é um motor de prato de micro-ondas Isso aqui você encontra na sucata Se os caras cobrarem 5 reais Eles vão cobrar caro A partir do momento que você acha isso aqui Na loja por 7 reais Aqui em São Paulo Então é... Paga mais que isso Pela internet Fica muito caro Tá? Então isso aqui na loja Esse aqui pra você ter me deu Eu paguei... Foi 6,80 acho Ou 6,80 ou 7,20 Não lembro agora Tá? Motor de micro-ondas Obviamente eu não vou fazer com esse aqui Porque esse aqui ele tá novinho Tá funcionando Eu vou usar um outro motor Que é igual Porém Porém Esse aqui tá queimado Tá? E como é que a gente vai fazer? Eu vou furar Furar, desculpa Antes de furar Eu vou abrir isso aqui E o que a gente vai precisar? A gente vai precisar De uma ferramenta No caso aqui eu vou usar uma chave de fenda Fenda Que eu vou soltar Esses pininhos aqui O motor de micro-ondas Ele tem 4 travinhas Tá? Tem uma parte mais baixa aqui E tem 4 travinhas Uma Duas Aqui ó Uma Nossa é ruim de mostrar assim Uma Duas Três Quatro Tá? Então eu vou soltar esses aqui E aí a gente vai precisar Mais pra frente Né? O motor Motor é fácil de arrumar também Isso aqui você consegue Impressora velha Tudo coisa de sucato Você consegue arrumar isso aqui também Tá? Carrinho Brinquedo Velho Que tem motorzinho Ou qualquer outra coisa Que tenha motorzinho Nesse caso aqui Eu tô usando um motor Que o eixo dele É de 2 milímetros Tá? Eu tenho uma Broquinha de 2 milímetros Então vou fazer o furo A hora que eu precisar Vou fazer o furo de 2 milímetros E vai encaixar perfeitamente Vou usar também Pro nosso trabalho Cola Instantânea E um pouco do epófise Tá? E vamos lá Vamos começar Porque é bem facinho de fazer Não é difícil Então eu vou começar Deixa eu abaixar mais aqui A gente vai agora No processo de desmuntar O que a gente precisa aqui A gente vai precisar Tirar tudo isso aqui Pra gente poder trabalhar aqui dentro Deixa mais ou menos Do jeito que é A posição aqui Pra depois ficar mais fácil Pra gente poder Montar ele novamente Essa camada aqui De ferro Ele protege também Só você levantar ela É tudo encaixa Isso aqui Ah, eu usei Eu fiz um desse aqui Na verdade eu já tinha pronto Tá? Mas isso aqui pode ser usado Que nem quando eu fiz A minha slide cam Ele tem essa força Que ele consegue movimentar O carrinho Que fica a câmera Isso aqui é a parte que interessa pra gente Tá? Esse meio aqui Porque é aqui que a gente vai Colocar o nosso motor Que vai girar Essa engrenagem Que faz todo o outro conjunto funcionar A gente vai arrancar O eixo daqui Porque esse eixo aqui A gente não vai usar Deixa ele separado aqui E aí você vai fazer um teste Volta aí Você vai colocar aqui Nesse furo aqui E vai colocar ele aqui Provavelmente ele não vai entrar Porque ele é mais fino Tá? E o eixo do motor Como eu peguei um de 2mm Ele não vai usar Ele não vai entrar Então é onde A gente vai colocar Vai fazer aumentar o furo dele Com a broquinha de 2mm Que é a mesma espessura Do meu motor Já com tudo preparado Pega a broca E deixa eu atravessar ele todo Fez esse furo Já aproveita e já faz o furo aqui também No fundo Porque o motorzinho Ele vai entrar por baixo Tá? Depois de feito o furo Você só faz fazer isso aqui Com que o dado Quebrar a broca Pra gente poder Porque aqui Ele pode ficar mais largo Que o motor Pra ele poder rodar livre Esse papel aqui de fundo A gente tira Porque senão ele vai atrapalhar Na hora que a gente for colar Na hora que usar o dorepox Tá vendo aí o furo? Olha como ficou Aí o motor aqui Ele vai entrar Fácil e folgado Tá vendo? Essa é a nossa intenção O que a gente vai fazer agora? A gente montar Mas antes da gente começar o processo Eu vou passar um pouquinho De dorepox Tá? É possível também Você fazer o furo aqui A marcação E prender com os parafusos Mas eu não vou fazer isso não Porque eu falei que isso aqui Era uma coisa fácil Certo? Então eu vou pegar um pouquinho De dorepox Coisa rápida Não é muito É pouca coisa mesmo Eu vou usar muito Mas é daqui a pouquinho Tá? Por enquanto Muito bem De volta aqui Já que reconectou Só centralizando um pouquinho Então um pouquinho De dorepox Que a gente vai usar Tá? Daqui a pouco A gente vai usar mais O que a gente vai colocar aqui Nesse caso aqui Eu estou colocando Fora dos furinhos do parafuso E tem que ter cuidado Para não pegar lá no eixo Tá? Só isso Depois a gente vai melhorar Isso aqui Isso aqui é só para a gente Poder encaixar ele aqui embaixo Tá? Encaixou ele aqui embaixo A gente vai pegar a peça Que a gente furou E vai colocar no eixo do motor Tá? Como é a mesma medida Ele vai entrar certinho Lá no eixo do motor Mas eu Dou uma dica De colocar um pouquinho De cola Coloca um pouquinho De cola aqui Vai fazer só uma forcinha Aqui para poder encaixar E agora a gente vê ele Rodando Livre lá dentro Certo? Ele é simples Agora é só o processo De montagem De remontagem E aí Então Vou falar para você, cara, o negócio é fácil, cara, mas na hora que a gente está gravando, que está transmitindo ao vivo, dá tudo errado, cara, fala sério, brincadeira um negócio desse, cara. Vai, filho, entra aí. Olha, ele tem uns encaixes lá dentro, só você prestar atenção neles lá. Ele está bambiando assim, mas a gente já vai resolver isso já já. Com a altura é próxima. Aí, depois de feito isso, a gente vai fazer as engrenagens. As engrenagens, é importante você saber a ordem, tá? Porque tem que ser na ordem, senão ele não vai funcionar. E agora eu vou ligar se ele está funcionando. É óbvio que vai balançar tudo aqui, ó. Porque está sem a tampinha de fora, tá? Mas é só para você ver que já está funcionando, tá vendo? Agora eu vou colocar a tampinha nele, arrumar a parte de baixo e está pronto o motor. Encaixa a tampinha, você vai vir com um alicate de bico limpo. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui para mostrar. Difícil mostrar o foco aqui. Se você não conseguir assim, você coloca em algum lugar, apoia ele assim para poder dar umas batidinhas, tá? Com algum objeto, por exemplo. Você vem assim e dá umas batidinhas, beleza? Aí agora, para fixar o nosso motor aqui, para ele ficar bem legalzinho, o Durepox, se for pouco, aquilo lá você pode fazer mais, tá? Pode encher isso aqui de Durepox. Que nem eu fiz no outro. O importante é a hora que você colocar ele aqui, certificar de que ele está bem centralizado, ele estando bem centralizado, está pronto com o motor-força. Está pronto.